Bom dia galera, é isso aí galera, tenho aqui pra mostrar pra vocês hoje que como a natureza é perfeita né, e só deixa a desejar a gente de alguma coisa né, a natureza ela é algo inexplicável né, coisa de Deus não tem explicação né, ninguém sabe explicar a natureza, só uma pessoa né, então, dentro de vocês aqui ó, um ninho de rolinho ó, com dois ovinhos, porém é um lugar bem complicado de uma presa vir se alimentar desses ovos né, mas é bem provável, eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá dando pra ver ali, pelo, um pouco que dá pra observar que ele tá cheio, em poucos dias ali ele vão tá saindo os filhotes, então o que é que eu vou fazer, aqui uns dias, uns 5, 6 dias, vou voltar aqui, pra eu conferir, se esses ovos vão sair os dois filhotes, e se vão chegar até, seu tamanho, para poder sobreviver na natureza, então é, é uma coisa super bacana né, ver como é a natureza, quando ela procurou, fazer seu ninho, um lugar bem protegido, bem cheio de espinho ó, ó, pra ver que a presa não possa vir se alimentar dos seus ovos, ou dos seus filhotes, quando saírem, ou até dela mesmo, quando tiver, num ninho protegendo, seus ovos ou seus filhos, então galera, peço pra você já se inscrever no canal aí, deixar seu like, comentar, que é de grande importância pro, nosso canal, e, e é isso aí, o que eu tiver de, de beleza, de melhor, da natureza, tá sempre mostrando pra vocês, né, e, e é isso aí, só agradecer a Deus, mais uma vez, ter o privilégio de, de lidar com a natureza assim, e, só agradecer mesmo, dois filhos, dois ovos de rolinha, né, que nem eu acabei de falar no início aí, então, vamos ver a segunda parte desse vídeo depois, se vai tá com os filhotes, se ele foi, pegado por alguma presa, tá bom, é isso aí, valeu, tamo junto. Então, vamos mostrar ela, porque ela voou pra ali, ó, mas ela tá cantando lá, Então, é isso aí É a natureza Um lugar belíssimo Água pra beber aqui pertinho Ó, então Tá no lugar certo Sem pedir adeus só que Ela tenha Sossego no filhote dela E no nenhum dela